É galera, o negócio aqui ficou feio agora, aqui a chuvarada, sexta-feira, motorista, depois de Paranaíba, São Pedro desceu, mandou H2O pra nós. Agora são 17 horas e 12 minutinhos, só que aqui é uma hora menos galera, aqui é 16 horas e 12. Mato Grosso é uma hora menos do que o horário de Brasília. Positiva? Nós estamos aqui ó, desse jeitão aí ó. Eita doido! Guagarote aqui, na manhã, 60 por hora. A chuva assim é bom que o tempo fica fresco pra viajar né, mas chovendo muito também é ruim né. O pessoal já anda mais devagar, já atrasa mais a viagem. Nós estamos indo aí. Vamos ver se nós conseguimos chegar até Cacilândia hoje, nós vamos ter que pernoitar por lá mesmo. Da outra vez que nós veio, nós pernoitamos lá. Cacilândia é a cidade, estou vendo que não vai ter jeito, nós vamos ter que ficar lá mesmo. Eu estava pensando em passar um pouco mais, adiantar um pouco a viagem, mas... Desse modelo aqui não tem como né. Deixar que deve faltar ainda uns... Uns 60km aí pra Cacilândia aí. Acho que vai dar pra passar assim um pouquinho. Mato Grosso do Sul. Dá nem pra ultrapassar, ela saiu devagarinho aqui mesmo. Buraco da rua aí, ó, na pista aí. Buraco fundo não tem não, mas tá muita trepidação. As panelinhas tem. Eita, bicho doido. Falando mais baixo aqui, galera, que a gente está acompanhado dos marceneiros aqui, eles estão dando um cochilo aí. Positiva. A gente está procurando borracheiro aí, não acha borracheiro, sabadão, tudo fechado. Minha roda está dando aquele modelo lá que eu mostrei pra vocês lá no vídeo passado aí. Cê tá doido. Beleza, galera? Vamos mais pra frente pra gente reportar pra vocês aí. Bora que bora, segue nóis, galera. Bom dia, bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. A nóis aí de novo. Bora que bora. Chegando aí no Alto Araguaia, galera. Já passamos ali pro Alto Taquari. Agora vamos chegar no Alto Araguaia. No Mato Grosso. Oito horas e cinco minutinhos. E é dia 20 hoje, galera. 20 do Março de Domingão. No 22. Pernoitamos ali no Chapadão do Sul. Graças a Deus. Mais um dia. Saímos dali nas quatro horas da manhã. No horário do Mato Grosso, né, galera? Porque aqui é um... Aqui é um horário a menos... Em relação ao horário de Brasília. Positiva. Como vocês sabem, o destino é... Campo Verde. Perto lá de Cuiabá. Acredito que tem na faixa de uns 300km pra chegar lá. Chegar cedo, graças a Deus. Um pedaginho aí, ó. Isso aqui é o mais barato. 9,60. Não sei por que isso aqui é um 40 centavos mais barato. Passamos por... Quatro aí pra trás. Tudo de 10 reais. E esse é 9,60. Resolveram dar um desconto aqui no finalzinho. É pra acabar. Descontão de 40 centavos. Agora vai entender, né? Por que... Via Brasil MT100. Transporte de combustível. Aí vai grana aí, galera. Caminhão desse aí tem dinheiro demais. Com gasolina então. Dizem. Leva o caminho o quê aí? Uns 60 mil litros. Eita, ganha. Vamos embora fodar ele aqui. Vamos embora, que embora. Vamos embora. Vamos embora. Então... Vamos embora. Beleza. Vamos embora. Beleza. Secaindo toda. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pegamos uma acerração ali atrás Não dava pra enxergar nada Madrugada ainda Certo, tá doido Agora o solzão já Clareou aí, já O chicote vai instalar agora Beleza Bora que bora Segue nós, galerinha As carretas da Tombini aí pra cima e pra baixo Tombini que trabalha nosso amigo lá Caminhoneiro oficial Amigo oficial lá Deve tá lá Pra lá do norte Passando o último vídeo aí João Molevade Ele tá indo pro lado da Bahia Vem aí pro lado do outro Olha o diesel 6,85 Você tá doido Por aqui o diesel é caro galera Não tem jeito Tava no meio tanque Que eu completei lá na Na Euclides da Cunha lá Às 6,19 6,20 né Agora aqui pro Mato Grosso Meu amigo É de 7 pra cima 6,80 6,90 7 Então aqui é a chegada aí no Alpo Paraguaia Um abraço aí a galera aí do Alpo Paraguaia Viu mudanças chegando na área aí Tá bem entrando na sua cidade Passando por sua cidade Passando por sua cidade É avariar a rodovia A rodovia passa dentro da cidade Pessoal não se preocupa em fazer um anel viário aí Fica ruim pra nós motorista Fica ruim pros moradores da cidade Trânsito de caminhão Perigoso Muita residência em volta da rodovia aí Perigoso pra criança Animais Mas fazer o que né Os caras se preocupam em fazer obra pra poder dar retorno Dinheiro Tá quente já hein Então é isso aí galera Nessa viagem aí Conseguimos completar aí O mil inscritos aí no canal aí Obrigado a todos que estão junto com a gente aí Deus abençoa Completou o mil inscritos na estrada Nessa viagem Nessa viagem Fim do trecho Sob concessão da Via Brasil MT100 Já comeu o dinheiro Que tinha que comer Já não quer mais Já levou o que 50 pontos 50 pau no bolso Pelo menos o meu Nem essas carretas aí Quanto que não foi Cê tá doido Mais de 500 pontos Ó tem uma Cheira municipal Só vendendo ali umas carnes Farinha A praça da igreja Aí no lado esquerdo Santa Rita Goiânia Vai pra direita aí Rondonópolis Cuiabá Esquerda Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Achei que era a carreta do Nene ali atrás Quatro pata Rodoforte Puxada pelo Iveco Mas não tem o nome Descrito Nene Acho que não é dele não Não sei se ele tem algum caminhão Aí que não tá ainda personalizado Vai dar 40 por hora Não sei se ele tem que me Vamos lá. Senhor Jesus, estica o osso. Ponte sobre o rio Boiadeiro. Por que Boiadeiro? Não sei. O BR-364. Vamos começar no quilômetro zero. Começou zero ali, está no dois agora. Começa no Alto Araguaia. Começa no Alto Araguaia. Começa no Alto Araguaia. Começa no Alto Araguaia. Posto Fiscal a um quilômetro. Parada obrigatória. A divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso é 400 quilômetros para trás. Esse posto fiscal é aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As carretas nessa região, tudo nesse modelo aí galera. É planilheiro, é dessas caçambas aí que carregam sumo, eu acho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso aí, galera. Tem que passar por dentro ali, senão se passa pela avenida, pela rodovia, os caras tiram pé. E aqui foi onde eu levei a paulada lá, galera. Ano passado aí, dois mil e três anos de multa, eu passei direto, os caras me pegaram bem ali na guaritinha, na saída ali. Você tá doido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.